Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês por onde anda a banda Trem Bala Eu vou mostrar mais pra vocês logo após a vinheta, aqui quem fala é Emerson Você está no canal Emerson Weasley, roda a vinheta e vamos ao vídeo Pois é rapaziada, antes do meio de ouvir, eu gostaria de pedir pra você que está chegando agora no canal Seja bem-vindo, se você gostaria de ficar aprendendo de tudo que acontece no Arrocha e na Arrochadeira É só se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like Se você gostaria de ter um conteúdo extra, é só me seguir lá no meu Instagram Está aparecendo aqui, arroba Emerson Weasley Eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre a banda, só que várias pessoas estavam me pedindo para me trazer um vídeo mais atualizado E as pessoas estavam com toda razão Eu trouxe o vídeo aqui antigamente, no início do canal, como vocês sabem, eu criei meu canal no ano de 2018 Com o intuito de falar sobre Arrocha e Arrochadeira E até hoje o canal continua falando sobre esses dois gêneros E as pessoas tinham razão em pedir um vídeo mais atualizado Até porque naquela época eu não sabia muito interagir com vocês Eu era muito tímido ainda na frente da câmera Até hoje ainda eu sou bastante tímido, mas hoje já me solto bastante E assim, com toda a ajuda de vocês, eu vim conseguindo trazer mais um conteúdo de qualidade Eu vou deixar um vídeo aqui mostrando para vocês o vídeo que eu trouxe sobre a banda Trembala no ano de 2018 E 2018 para vocês verem que assim, eu não me vejo assim que eu mudei, mudei, mudei tanto Mas eu acho que eu já evoluí bastante desde aquele ano Vamos desenvolver um pouco do vídeo Rapaziada do meu canal, beleza? Aqui quem fala sou eu, Emerson, do canal Emerson Issa E como vocês sabem, o canal que fala tudo o que acontece no mundo do Arrocha e do Arrochadeira Rapaziada, hoje eu vou mostrar para vocês para onde que foi parar a banda Trembala Então, enquanto eu rodo a vinheta aqui, você se inscreve daí Pois é, rapaziada, como vocês viram, muita mudança, cara, no meu modo de falar, no meu modo de interagir com vocês Eu acho assim que eu mudei demais Mas comente aqui embaixo desde quando você acompanha o canal Emerson Weasley Eu sei que eu estou falando demais, algumas pessoas gostam, logo que eu vou direto para o assunto Mas eu estou falando isso aqui para vocês, é mais um desabafo Porque, cara, para mim é muito gratificante Porque para quem não conhece um pouco da minha história, eu pretendo contar para vocês Logo quando o meu canal chegar a 100 mil inscritos, com fé em Deus, vai chegar Mas resumindo para vocês um pouco, eu sou um cara que, eu sou da Bahia, todo mundo sabe Várias pessoas sabem que eu sou da Bahia, embora eu moro em São Paulo Mas eu sou um cara que eu cresci na roça, cara Então assim, eu nunca, eu nunca sabia mexer em celular praticamente Eu não sabia mexer em editor de foto, nem vídeo, nem nada Eu aprendi tudo de 2018 até agora Antes eu editava meu vídeo pelo celular, hoje eu já manjo um pouco no notebook Então, para mim, isso é muito gratificante e eu prometo um dia contar mais para vocês Mas enfim, o intuito desse vídeo é falar por onde é que anda a banda Trembala No ano de 2008 para 2009, a banda Trembala fez um verdadeiro sucesso Um sucesso não só na Bahia, mas um sucesso de nível nacional A banda ficou bastante conhecida e assim, um bordão que chamava bastante atenção era Trembala O Arroché da Bahia E isso foi em 2008 para 2009, ou seja, já faz 11 anos Nessa época eu tinha 11 anos e já vivia a banda Trembala Naquela época, cara, era febre Todos os lugares que você ia, você com certeza ia ouvir a banda Trembala Aquele chapéu de Juninho San, o vocalista da banda Trembala também fez muito sucesso Geral usava aquele chapéu E assim, só que ultimamente nós não vimos tanto falar na banda quanto nós vimos naquela época O que será de verdade que aconteceu com a banda? Primeiramente, eu tenho que falar para vocês como foi que surgiu a banda e quem foram os criadores Uma biografia bastante atualizada, já que a banda até hoje Epa, não vou falar logo para vocês A banda Trembala surgiu no ano de 2008 na cidade de Ibirataya, na Bahia Os seus criadores foram o vocalista Juninho San e seu irmão e empresário Mano Bala A banda logo como lançou seu primeiro CD, fez um verdadeiro sucesso com a música Toma Me Eu nem sei se essa música é da banda Trembala Mas eu sei que na voz de Juninho San, a música fez um verdadeiro sucesso E o ritmo da banda também era inconfundível Se você não se lembra dessa música, eu vou te mostrar um pouco, vamos ver Pois vem galera! Esse é o Arrocha Night! Realização Alto da Serra Virou o Eventos Vamos chamar na contagem regressiva 5 4 3 2 1 De Ibirataya para o Brasil Trem Bala! Trem Bala O Arrocha da Bahia Pois é rapaziada! Essa música da banda Trem Bala fez um verdadeiro sucesso Não só essa música, como essa aqui também que eu vou deixar para vocês Música Adolescência E ali naquele ano, a banda fez um verdadeiro sucesso, como eu falei anteriormente E se eu não me engano muito, no momento a banda gravou ou foi 2 ou foi 3 DVD Eu me lembro que um foi em São Paulo, ao vivo na casa de show, em Itabuna, em Itabuna, na Bahia E ali nos anos de 2008, 2009, 2010, a banda sim continuou fazendo sucesso, mas depois disso a banda meio que deu uma sumida Daí você deve estar se perguntando, Emerson Weasley, cadê a banda? Você enrolou até agora e não falou absolutamente nada Então, a banda de lá para cá, como eu falei anteriormente, ela fez aquele sucesso ali logo naqueles anos e posteriormente a banda meio que deu uma sumida Mas até hoje a banda ainda continua com seu vocalista oficial, que é Juninho Sam Praticamente a banda continua com os mesmos integrantes Porém, não faz aquele sucesso que fez anteriormente Mas você vai ver muito a banda Trem Bala, sempre em épocas festivas, como São João, Carnaval No Carnaval mesmo, agora em 2019, a banda fez uma turnê em Alagoas e fez bastante show A banda faz mais sucesso em Alagoas, em São Paulo a banda ainda é bastante tocada Eu mesmo particularmente já fiz um vídeo aqui no canal falando que música tem prazo de validade Mas hoje eu me arrependo e venho aqui a público pedir desculpa a vocês Porque a música da banda Trem Bala Toma Mé, até hoje eu ainda ouço Sempre quando eu estou comendo água com os amigos aí, eu sempre estou ouvindo as músicas antigas E a música Toma Mé da banda Trem Bala, ela nunca pode faltar no meu repertório Porque a música é muito top Embora naquela época também, os caras sempre falavam Banda Trem Bala, o Arroché da Bahia Mas Arroché, será que é um hit? Mas Arroché, será que é um gênero que eles criaram ou não? Na minha concepção, eu acho que não Arroché não passava mais de um bordão E Arroché e Arrochadeira eram as mesmas coisas Eu costumo dizer que a mesma coisa que Arroché Na minha concepção ali, tipo que Junior Sanders queria dizer Que Arroché era uma mistura de Arrocha com Pagode e Axé É a mesma coisa de Bregadeira e Arrochadeira Pra mim, são as mesmas coisas E você acha também? Comente aqui embaixo Bom gente, o vídeo vai ficando por aqui Foi só falando por onde é que anda a banda Trem Bala E se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos comentários Porque o seu comentário, ele é muito importante E me sigam no meu Instagram, arrobaemersonisley E eu espero você no próximo vídeo